Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Inflação oficial fica em 0,71% em abril. É a menor taxa do ano. Postos de saúde abrem amanhã para o dia D de vacinação contra a gripe. Estudo mostra que o Brasil está mais preparado para receber turistas. E ainda, 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial é lembrado em cerimônia em Brasília, no Palácio do Planalto. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!